Música Vamos, todo mundo de missão Pra onde porra, é pra barra de São João Caralho, onde só vai ter piranha, onde só vai ter safão Ae meu irmão Lá, ela que vai escolher, o que ela quer beber, vai ter É de um absoluto pra você Ae mulher Quer andar de foco de camarão, nós temos os melhores na rua As melhores já estão do nosso lado, porque somos milionários Quer andar de gente, vou dançar, na nossa casa tem piranha E temos a cachaça e balança Oh, de foco de camarão, nosso bom já é milionário É o Luan que dá um par, caralho, a barra de São João Vamos, todos para uma missão Aonde é ótimo, em barra de São João Onde vai ter piranha, onde só vai ter passão E ae meu povo Hoje, o que vou é decidir Caralho, a mulher que eu vou sair Quer andar de participo, ou andar de gente Vamos andar, amor Se der ruim você já sabe né É, ela sabe como é É, ela é nossa amante, mas nós temos a diferença A mansão é nossa, porra E tá tudo liberado, hein Vamos, todo mundo de missão Pra onde porra, é pra barra de São João Caralho, onde só vai ter piranha, onde só vai ter safão Ae meu irmão Lá, ela é lá que vai escolher O que ela quer beber, vai ter É de um absoluto pra você Ae mulher Quer andar de foco de camarão Nós temos os melhores carros As melhores já estão do nosso lado Porque somos milionários Quer andar de gente Ou de lança Na nossa casa tem piranha E temos cachaça e barulança Oh, de foco de camarão Nosso bom já é milionário É o Luan que dá um par Caralho, a barra de São João Vamos, todos para uma missão Aonde é hoste e barra de São João Onde vai ter piranha, onde só vai ter passão E ae meu povo Hoje, eu que vou é decidir Caralho, a mulher que eu vou sair Quer andar de 4 e 5 Ou andar de jet Vamos andar, amor Se der ruim, você já sabe, né? É, ela sabe como é É, ela é nossa amante Mas nós tem noção de fé Passa aí, meu irmão É, ela sabe como é É, ela é nossa amante Mas nós tem noção de fé A mansão é nossa, pô E tá tudo liberado, hein?